Esse é o maior cajueiro do mundo. Essa é uma parte. Nós vamos entrar dentro agora, para ver a principal. Aqui é uma outra parte dele. E aqui é o galho-mãe? Aqui é o tronco-mãe? Não. Não, mãe não tem. Tronco-filo. Então, fala para mim, amigo. O cajueiro, quantos anos tem? Esse aqui, 130 anos. Esse, 30 anos. O maior do mundo tem 150, 150 anos. Obrigado. Está no Guinness, né? Está no Guinness Book. Olha o tamanho, gente. Todo esse verde aqui, um cajueiro só, um pé só. É impressionante. Ô, pai, de quanto você veio para hoje, aumentou mais? Ah, sei lá. Não lembro, né? Ele tem só 100 e quantos anos? 115. 115, 120. É. Aquele mais alto, que é o que é para dar... É, que é o outro. Para comparar. Não é esse aqui, não é esse aqui. Não faz parte da nossa construção. Nós estamos num... Num posto elevado. Num mirante. Filma aquela árvore amarela ali, coisa linda. Ah, a Valéria que vai filmar a árvore amarela. A árvore amarela. Que... Valéria, olha o coco amarelo ali, olha. Aquele coco ali é de outro tipo. Amarela. É uma árvore só. Não é coco, que é uma árvore só. Está até no Guinness isso aqui, porque é o maior cajueiro do mundo. Mas só tem cajueiro... Agora nós vamos entrar. Aqui tem um pedido. Por favor não subir... Nos galhos. A molecada deve subir muito aqui. Aqui é uma pontinha. Onde o papai vai tirar uma foto das garotas. Você viu quando começa eles pintam. Você viu bem. Quando? Quando começa acho que cai um galho. Que é um esponho. E... É... Fala qual que é o... O principal? É ali? Aquele meio ali. Final da Passarana. Final da Passarana. Isso. Vários avisos para a turma não subir, senão estaríamos cheios de crianças aqui no topo. Aqui, né Valéia? É. Um banquinho. Aê, chegamos. Essa é a mãe. Vai lá, vem. Aqui que nasceu. Aqui que nasceu. Opa. Essa é a mãe, é? Essa é a mãe. Linda. Ah, coisa linda da natureza. E vai embora. A gente vai passar da mãe. Enchi minha boca desse tipo de mina. Desse chão. Brotou. Começou tudo ali, né mãe? Aí o galho entra na terra. Ele gosta do chão. Que é raiz. Logo a frente dele é fora do mundo. Ele é uma outra árvore que já está nascendo. Desde que chega em mim. Quer pôr a cara no cajuleiro ali, velho? Vai. Chegou em mim? Ô. Ô. Olha o tombo. Quase que eu caí. Ai, ai, ai. Ai. Essa daí é a única que eu deixo você abraçar. Senti a energia do bicho. É, pega que essa daí é Matusalém. Essa aí é a famosa... Eu vim na casa no bairro da... Mãe. Tá bom. Famosa mulher rendeira. Vamos levar para a turma ver. Para que eles ouvirem falar ou lerem algum livro. Tá aí. Um avental curioso. Aliás, se você for curioso, tem que levantar. Ah. 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 Obrigado.